Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, Lucas 7, versículo 36 e 37. Enquanto você abre a sua Bíblia, saudações tricolores para todos os irmãos aqui essa noite. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Deus me leva. Podia ser o Evangelho de São Paulo, né? Mas eu não vou falar isso. Vamos lá, Lucas mesmo. Eu vou na ótica dele, porque tem lá também. Deus me levou a essa tarde pensar no que a gente ia fazer aqui, uma experiência pentecostal, uma viva, para talvez eu revisitar uma das mensagens que mais impactou o meu serviço até hoje aqui nessa igreja em São José dos Campos. Foi quando nós fizemos a série de mensagens Poder do Som. E nesta ocasião, tinha um vaso assim, que eu quebrei o vaso aqui e falei um pouco da adoração extravagante que uma mulher entrega ao Senhor. Deus me fez revisitar esse texto e tirar alguns ensinamentos que não foram ministrados daquela vez, para a gente entender o valor de uma adoração genuína. O valor de uma adoração autêntica, o valor de uma adoração espontânea. Lucas 7, a partir do versículo 36, diz assim, Rogou-lhe um dos fariseus que comece com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Olha como a Bíblia descreve ela. Não apenas fala que é uma mulher, mas diz que é uma pecadora. Sabendo que Jesus estava na mesa da casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com um guento. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Onde Jesus vai, sempre existe uma multidão. E aqui, isso acontece de maneira mais latente, mais forte que nunca. Nessa fase que Jesus vivia no seu ministério, onde ele ia, uma grande multidão o seguia, para receber cura, para ter palavra de multiplicação, palavras de ensinamento, palavras de sabedoria. Então, um fariseu, e aí você percebe o tamanho da fama que Jesus tem, da popularidade que ele tem, quando um fariseu o convida para jantar na sua casa. O convida para um evento social. Talvez, querendo pegar carona na popularidade de Jesus, ele chegou com Jesus e falou, Senhor, vamos fazer uma live juntos, porque eu quero que os seus seguidores também vejam o que eu estou fazendo. Vamos fazer uma live juntos? Eu vou te convidar para jantar na minha casa. Jesus vai além da intenção do coração desse fariseu, e vai até o evento, o encontro social que ele quer promover com Jesus. E uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava naquele local, ela pega um vaso de perfume muito caro, muito valioso, e ela vai até onde Jesus está. Estava onde? Jantando na casa de um fariseu. Era um jantar, um evento social, uma festa, se assim eu posso dizer. Então, essa mulher, ela vai, mas ela não tem convite para entrar para o seu bispo. E ela ainda leva um presente. Sabe aqueles penetras de festa que chegam, falam assim, já que eu vou entrar e não tenho um convite, eu vou levar pelo menos um presente. Eu não vou chegar de mão vazia. Eu não sei se você já fez isso, mas eu nunca entrei numa festa que eu não fui convidado. Nunca, nunca. Eu nunca fui de pé neto numa boca livre, num churrasco que eu não pago nada. Nunca. Você percebe que quando uma pessoa chega numa festa, e ela não é convidada, ela fica um pouco acanhada. Já que ela não recebeu o convite, ela não quer chamar atenção, abraçando. Sabe quando você chega num casamento, e aí nós, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma selfie. Parabéns, sogrão. Parabéns, sogrona. Parabéns, nobres. A gente não. Quando a gente entra, a gente quer o alimento, a gente quer comer o que eles estão dando para a gente de graça. Então a gente fica no cantinho, caladinho, com um amigo que te ajudou a entrar na festa, ou falsificou o nome, ou colocou o seu nome na lista, mas você fica no cantinho por quê? Tem gente rindo aqui de cima. Estou vendo gente tremendo aqui em cima. Deus está sondando os corações, e ninguém sai livre aqui desse lugar. E ela vai no cantinho, imagino eu, caladinha, paradinha, porque não foi convidada. Mas Jesus está na mesa. Jesus está no ambiente. E ela está aqui olhando, e Jesus está ali naquele ambiente. Daqui a pouco, ela não consegue se conter. Por quê? Porque ela vai numa casa onde a presença de Jesus está de maneira física, carnal. As pessoas recebem, entregam um alimento, fazem um evento social, mas ela não está vendo ninguém enxugando os pés do Salvador. Ninguém jogando e ungindo os pés do Salvador. Ninguém enxugando os pés do Salvador. Ninguém fazendo sala. Ou melhor, fazendo adoração. Tudo que ela percebe naquele local é gente fazendo sala. É gente fazendo social. Mas quando a gente está num ambiente onde Ele está presente, se você realmente precisa da presença dEle na sua vida, você não consegue se conter só com o social. Você sai da parede, você sai do canto da sala e você se joga na presença de Jesus. Mas o costume diz, não, você não foi convidado. A religiosidade, o ritual, o tradicionalismo diz, não, não, não pode fazer isso. Você nem recebeu, você é mulher, não foi nem convidado, você não pode interromper a liturgia do evento social. Você tem que ficar no canto, você tem que ficar calado. Não é assim que diz o ritual, não é assim que diz a religiosidade. Não, não, não. Não pode adorar assim, não vai atrapalhar quem está do lado. Não pode falar alto, não. Por quê? Porque pode ir no ouvido e atrapalhar as pessoas que estão perto de você. Você não pode gritar, não pode pular no culto. Por quê? Porque vai atrapalhar quem está atrás de você. Mas essa mulher não vem para um encontro social. Essa mulher vem para um culto. E quem vem para o culto não consegue ficar encostado na parede. Se Jesus está presente, você corre para a presença do Senhor. Você se joga diante da presença dEle. A lei e a religião diz que não pode levantar a mão. Não pode dar glória a Deus alto. Você já foi em algum local que as pessoas tentam te tolir, te prender, te colocar dentro de uma caixinha? Mas quem saiu da parede não consegue mais voltar para a parede. Ah, não sei se você está entendendo ou não. Se você já entregou para o Senhor uma adoração espontânea, uma adoração real, uma adoração íntima, você nunca mais consegue voltar. Você rompeu a caixinha. Você rompeu a religiosidade. Você rompeu o ritual, a liturgia. Por quê? Porque Jesus está presente. Posso falar uma coisa para você? Ele está presente aqui nessa noite. Qual a adoração você vai dar para Ele? Qual é o louvor que você vai entregar para o Senhor? Senhor, se necessário, irmão, pula nos pés do Senhor, porque Ele está aqui presente. Desencosta da parede, irmão. Fala para a pessoa que está lá. Desencosta dessa parede. Quando a gente desencosta da parede, é que nem a minha mulher. Ela está sentada ali. Quando o negócio pega, eu vejo ela como uma lady, tirando primeiro um sapato. Aí eu falei, já vai desencostar da parede. Ela tira o outro sapato. Falei, pronto. Agora ninguém segura essa mulher. Eu fecho o meu olho para poder não ver. Quando eu abro, meio segundo depois, ela já está dando volta olímpica aqui no centro de convenções. Sabe por quê? Porque quem descolou da parede não consegue voltar mais para lá. Não esteja em lugares onde as pessoas querem controlar como você adora o teu Deus. Porque eles não conhecem o histórico de onde Jesus te tirou. você descolou da parede, entrega para ele a adoração que ele requer e coloca no seu coração essa noite. Às vezes é correr, às vezes é dar glória a Deus, aleluia. Às vezes é pular, às vezes é dar uma oferta. Eu não sei. Você está num local onde a liberdade é bem-vinda e você pode sair da parede, se jogar aos pés do Senhor. Que quem olhar vai entender, vai falar, olha Deus agindo na vida dele, olha Deus agindo na vida dela. dela se joga. Se joga. Não se limite, não. Não se deixe levar pela cabeça de teólogos e de outras pessoas. Você tem que adorar só se for assim. Você pode louvar só se for em x decibéis. Eu não vou chegar nos pés do Senhor e derramar perfume e conta gotas, não. Eu não vou chegar com 50 ml, 18 dólares, não, não, não. Eu vou derramar, melhor, eu vou quebrar o meu vaso e eu vou despejar tudo que tem na minha vida aos pés do Senhor. Despeja. Ela vai e ela leva, meu amor, um vaso para esse local, para um local que ela nem é convidada. Entenda, ela não vai para um jantar. Ela não vai para um encontro social. Igreja não é encontro social onde Jesus está não é social. Vamos lá fazer uma sala. Não existe isso na presença do Senhor, embora muitas pessoas vão para isso. Essa mulher não, ela vai para um culto. Então, olha isso. Ela leva da casa dela um jarro com nardo, com guento, com perfume caro, bom. Sabe por quê? Porque culto a gente prepara antes. A gente não chega aqui. Deixa eu aplicar, eu falei isso aqui no culto da tarde. Momento de dízimo e oferta. Ah, deixa eu ver quanto tem na minha carteira agora. Hum, só tem cinco reais e aqui eu vou dar. Você não sabe o que é culto. Você não prepara culto no momento do culto. No momento do culto, você entrega. O culto é preparado antes. É durante a semana. É quando Deus fala no teu coração e fala assim, prepara essa oferta para mim. Olha como eu te abençoei. separa essa primeira parte e me entrega no próximo culto. Você prepara antes de chegar. No momento aqui da reunião, da liturgia, você só entrega aquilo que você já preparou na sua casa. Eu aprendi isso no berço, na minha casa. Eu acho que o meu pai quando esteve aqui, ele já falou um pouco sobre isso. Toda vez, ele assim, ele colocou na cabeça dele e ele passou isso para a gente e cultiu na nossa mente e no nosso coração. Toda vez que você for para a igreja, pegue a melhor nota. Ele nem gosta de ir. Eu passo tudo no celular, aproximação. Ele não gosta. Não, não, não. Eu tenho que sentir sair da minha mão porque é digital. Ele é old school, ele é raiz. A gente é mais Nutella, né? Aí eu falo assim, ele fala assim, a gente separa a melhor nota. Durante a semana, se ele vê uma nota nova e ele fala assim, tem que ser a maior nota. Era 100 reais. Aí depois criou-se a nota de 200 reais. Aí eu vi meu pai tremer. Ele falou, meu Deus, e se inventaram uma nota de 5 mil reais, eu estou falido. porque ele fez um compromisso de entregar a maior nota. E ele vê uma nota assim, bonita, nova, em algum lugar que está circulando, ele fala, eu posso pegar essa nota? Por quê? Porque eu estou preparando o meu culto para o Senhor. Eu estou preparando o meu sacrifício para o Senhor durante a semana para quando chegar no culto, eu derramar diante da presença dele. Ou você acha que chegou aqui e o Eliel chegou assim, gente, que música que a gente vai cantar? Ah, canta qualquer música aí. Pega uns galhos lá e coloca ali do lado. Pega uma coroa de espinhos. De quem era esse cabeção aqui? Não é de Jesus não, mas tem uns irmãos aqui na igreja que cabe isso aqui. Eu não vou citar nomes. Vocês acham que isso aqui foi preparado? Eles estão há quatro meses ensaiando. Por quê? Porque culto tem que ser preparado antes. Eles chegam aqui e eles entregam o culto para Deus que eles já prepararam. Mas existe uma coisa surpreendente. É por isso que eu sou assembleano pentecostal, reteté, canelinha de fogo, de Jeová e outras coisas que você pode chamar um bíblia, um assembleano raiz. Sabe por quê? Porque a gente gosta de entregar culto. A gente sabe derramar tudo durante o culto. Mas por mais que a gente faça isso, e aqui nós somos, você percebeu, talvez eu não tenha visto tudo, mas acaba uma música, sobe uma pessoa, vem um vídeo. Por quê? Durante a semana a gente vem discutindo e debatendo. Qual é a ordem de culto? É você que vai falar? Eu sento ali e não falo mais nada. A pessoa já recebe durante a semana, sabe que depois dessa música ela já tem que estar aqui no meio falando para não ter hiato e tempo entre uma coisa e outra. Por quê? É organização. A gente faz um organograma, a gente faz um planejamento do culto e quando a gente chega aqui a gente entrega esse planejamento, esse culto que já foi preparado para o Senhor. Mas muitas vezes a gente entrega, termina e a gente olha um pro outro e fala assim, foi pouco, né? A gente planejou tanto quando chegou aqui, foi pouco, né? E aí que entra a beleza de ser avivado, de ser pentecostal do fogo, do manto, né, meu amor? Por quê? Porque existem momentos que o nosso planejado não é o bastante para o Deus a qual nós queremos servir. Aí ele fala assim, eu vou intervir um pouco nesse planejamento de vocês. Eu vou mandar alguém visitar este culto hoje e eu vou estragar um pouco a liturgia de vocês. Eu vou estragar um pouco o planejamento do culto de vocês. Vocês planejaram depois da mensagem entrar um louvor? Não, não. vai cair um fogo durante a mensagem que o pregador não vai conseguir nem terminar a mensagem e vai parar ali o culto, vai até meia-noite, a gente vai cair no chão. Por quê? Porque às vezes ele fala, não, 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 não. Calma aí. Eu quero uma adoração diferente. Eu quero uma adoração maior. Eu quero algo espontâneo de vocês. E no culto como esse eu consigo ver isso. Não tem no data show assim, hora do glória a Deus. Aí todo mundo, glória a Deus. Não está escrito no telão. Agora dê uma rajada de língua estranha. Dê 3T, T, T, Dê aí. Não está escrito aqui. Agora levanta a mão. Agora dá uma pisada. Agora dá uma rodopiada. Não. Mas durante o louvor, durante a mensagem, durante... Fique livre para fazer isso. Até porque eu já estou vendo essa manifestação aqui nesse culto. E sabe por que isso é bom? Porque quando nós chegamos nesse ambiente, nesse patamar de culto, quer dizer que a gente já saiu do encontro social e a gente já entrou no culto. Ah, não. Não sei se você entendeu. Quem veio aqui cultuar o Senhor? Então, irmão, seja espontâneo diante dele. O que ele colocou no teu coração? Não te importa com a pessoa do lado, não. Dá aquele glória que você nunca deu. Derrama aquele perfume que você nunca derramou. Quebra aquele vaso que você nunca quebrou. Você não veio aqui nesse culto hoje para derramar com tagota, não. Você... Ah, não. Você não veio derramar só um ml e você veio quebrar o vaso da adoração que você tem diante de Deus. Jesus estava naquele local e ela percebeu. Calma aí. Está muito social. Está muito superficial isso aqui. Está muito organizadinho e é bom a gente organizar, mas às vezes quando a presença do Senhor está presente, a gente foge dessa organização. Fala a verdade. Todos já estiveram num culto aqui que você falou meu Deus do céu, a presença do Senhor caiu naquele local e eu prefetizo, Deus vai fazer isso nessa noite. Já está fazendo isso nesse ambiente e aqui nesse local. Por quê? Jesus chega naquele local e ela percebe. Está ali. Estão recebendo ele como qualquer um. Ele não está recebendo o tratamento, a saudação de um rei que ele é. Do filho de Deus que ele é. Podia pelo menos receber o tratamento de um judeu normal, mas nem isso. Se é um judeu normal, um hebreu, limpava os pés, ungiam os pés, secavam os pés. Geralmente, em ambientes onde pessoas se acostumam com a presença do Senhor e veem como algo social, chega, que horas vai cabececuto, hein? Hum, está muito? Hein, não gosta desse louvor, não. Aí a pessoa entra, por quê? Porque ela vem para um encontro social. Ela começa a ver um monte de erro na igreja, erro no pastor, erro no louvor, mas não consegue ver o Deus do pastor, o Deus do louvor e o Deus da igreja se tornou algo social para eles. É muito ruim quando a gente se acostuma com a presença do Senhor na nossa vida. A gente faz daquilo um calendário semanal. Domingo, eu vou para a igreja. Na segunda, eu vou malhar e vou trabalhar depois como se fosse algo corriqueiro e normal. Quando isso acontece em um ambiente, aí Deus faz assim, não tem problema não. Eu vou usar alguém para bagunçar um pouco o ambiente. eu vou usar alguém para estragar, para escangalhar, como a gente fala lá no norte, a liturgia destas pessoas. Aí Deus encontra uma mulher doida. Deus encontra um crente doido. Deus encontra um crente avivado. Deus encontra aquele que gosta de soltar a língua estranha e bater no chão. Fala assim, vou te usar agora. Deus encontra uma mulher lá no cantinho, com um vaso, com o culto que ela preparou e ela se joga aos pés do Senhor. Sabe? E ela começa a derramar. Isso aqui eu ilustrei na última mensagem. Eu tinha até um vaso que eu quebrei. Quando nós temos um vaso com perfume, a gente derrama, só que você já viu que a boca do vaso ela é fininha. Para quê? Para a gente controlar a vazão de quanto óleo, de quanto perfume cai dali. Então, muitos de nós, quando chegamos com o nosso culto até preparado e Jesus está ali e a gente faz assim, Deixei com cuidado para não espirrar do lado. Para não dar uma glória a Deus e atrapalhar essas pessoas aqui. Devagarzinho, eu vou soltando uma glória a Deus, uma aleluia. Se ninguém me olhar feio, eu vou aumentando. Se as pessoas do meu lado vierem comigo, aí eu vou, porque deixa eu começar devagarzinho, derramando devagarzinho para não atrapalhar alguém. Essa mulher, ela começa a derramar. E quando você derrama, assim, você controla a vazão do Espírito e da adoração. Depois ela fala assim, não vou fazer mais isso não. Ela quebra o vaso. Quando você quebra o vaso, você não tem mais controle da vazão. Você não olha mais para o lado, você não fala assim, ai, eu vou usar a etiqueta, eu vou ser certinho. Não, não, não. Eu quebro, eu corro, eu danço, eu rodopio. E às vezes o Senhor está buscando em nosso meio, na sua família, na sua casa, pessoas que quebrem o vaso e não contenham a vazão da adoração que Ele espera ouvir da tua boca. Abre a boca, louve a Deus, quebre o vaso, que é isso que Ele está esperando de você essa noite. casa do fariseu. Como é que se chama esse fariseu? Simão. Ele convida Jesus, mas ele não beija, ele não unge, ele não lava, ele não limpa, ele só dá comida porque ele está interessado num encontro social. essa mulher não, ela leva uma coisa de muito valor. E ela entrega, ela quebra, ela derrama os pés do Senhor numa casa onde ela não foi convidada. Ela está no ambiente do dono da casa. E eu quero aplicar e falar isso pra líder. Se você não adore, não impeça outras pessoas de adorar. Se você não dá glória a Deus, não tem problema, não reclame de quem dá glória a Deus. Se você não dá aleluia, não tem problema, mas não reclame de quem dá aleluia. Muita gente não faz nada e reclama de quem faz. Esse homem está reclamando. Depois você lê na sua casa. Porque ela entrega, ela quebra o vaso e o dono da casa olha pra ela e... E olha o que ele faz. Ele duvida da dignidade da pessoa de Jesus. Ele fala assim, se ele fosse profeta, falando de Jesus, não aceitaria a oferta, o louvor dessa mulher, ele não aceitaria esse ato dessa mulher não. Ou seja, se ele fosse profeta, ele saberia quem essa mulher é. E se ele soubesse que essa mulher era pecadora, ele não receberia a adoração desta mulher. Não receberia a oferta dela. Então ele questiona se Jesus é profeta. Sabe o que eu chamo isso? Espírito de Simão Fariseu. Está muito vivo na igreja. E esse espírito, geralmente, num culto desse aqui, pentecostal, ele fica doido. Sabe por quê? Porque Jesus sabe quem você é. Porque Jesus conhece os teus pecados e mesmo assim ele resolveu receber a oferta que você veio entregar pra ele. Você está entendendo isso? Ela é prostituta. Pecadora pra no texto depois você é valendo você descobre uma prostituta conhecida. Calma aí! Ele está recebendo a oferta de uma prostituta. Se ele conhecesse ela, ele não receberia. Por isso ele não é profeta. É o contrário. Jesus é profeta. Jesus sabe que ela é prostituta. E uma prostituta dá uma oferta pro Senhor. E ele recebe a oferta da prostituta mesmo sabendo que ela é uma pecadora. Sabe o que é isso? É o escândalo da graça. O espírito de Simão Fariseu não aguenta isso. Não, não pode não. Ele? Ela? Aqui? Cantando no coral? Tocando na orquestra? Levantando a mão? Dando glória a Deus? Ah, o pastor André é novo aqui. Ih, não conhece quem ele é não. O Senhor conhece. O Senhor sabe. E ele mesmo assim escolheu receber a adoração desta mulher. Então ela vai e ela quebra um perfume que tinha o valor de um ano de trabalho. Um ano, irmão. Não é um dízimo, não. É, isso aqui é um dízimo de uma década. Ela entrega de uma vez pro Senhor. Ela derrama. mas a pergunta que fica é como foi que ela conseguiu essa grana? Onde que ela obteve esse dinheiro, essa poupança pra fazer esse investimento de entregar pro Senhor? De onde é que veio esse dinheiro que ela guardou todo esse tempo? Veio do salário dela. E salário de quê? Ela era o quê? Não se deixe enganar pela mídia. Não é modelo, não. É prostituta. Sabe o que ela fazia? Ela se prostituía. Mas não fique rindo muito, não. Sabe por quê? Porque com o salário da prostituição ela, meu Deus, ela chega. Sabe o que ela faz? Ela pega o passado dela. A história dela. Os pecados e os erros da trajetória dela. Ela deposita dentro de um vaso e ela leva aos pés do Senhor. Ela entra com o pecado dela na sala onde Jesus está presente. ela se abaixa se humilha e ela quebra e derrama aos pés do Senhor toda a prostituição todo o erro todo o pecado. Ela fala Senhor tudo de ruim que eu fiz eu coloco e derramo aos teus pés e te entrego em forma de adoração. recebe a minha adoração. Eu quebro te dando louvores. Eu te entrego em ações de graça Senhor. Eu consegui no pecado no erro na falha mas eu estou diante dos teus pés. Sabe muitos esqueceram às vezes de onde Deus os tirou. eu acho que um culto como esse Eliel não deveria começar com louvor e adoração não. Deveria começar com um minuto de silêncio para você lembrar de onde Deus te tirou. Da sujeira de onde ele te resgatou. Dos erros que você cometeu no passado mas olha você aqui você está no local onde Jesus está. Você trouxe quem trouxe o vaso aqui? Quem é que vai derramar o vaso aos pés do Senhor falando Senhor o meu erro e o meu pecado entrego diante de ti Senhor obrigado por ter me resgatado. Ela quebra sobe uma fragrância um cheiro que preenche aquele ambiente você está entendendo? O louvor tem cheiro fala para a pessoa do teu lado o teu louvor tem que preencher esse ambiente o Senhor tem que ouvir sentir o cheiro do teu louvor ele está esperando cadê o cheiro daqueles que vieram louvar ao Senhor ele quer sentir preencher o ambiente aquilo que aquela mulher fez para o Senhor foi notório e sentido por todo o ambiente é por isso que eu gosto aqui que às vezes Deus levanta o irmão dá um glória a Deus lá atrás glória a Deus e pega e infesta infecta todo mundo dá um pulo todo mundo é cheio da fé da promessa e do perfume que é exalado às vezes por um crente cadê esse crente que dá glória a Deus que dá aleluia cadê? cadê que é esse crente doido? Ei aqui é centro de convenções mas não é chique não como fala a nossa mulher pode dar rajada de língua estranha meu irmão pode levantar e falar olha o facão pode falar alguma coisa deixa Deus te usar derrama aos pés dele aquilo que você precisa derramar ela entrega porque aqui a gente louvou foi muito bonito orquestra meu Deus maestro pessoal que coisa linda que coisa fabulosa tem que fazer mais vezes deixa comigo mas eu posso falar uma coisa os tons a sinfonia a harmonia a cadência né as vozes fazendo algo lindo isso não é louvor isso é um vaso louvor que está dentro disso talento não é louvor ah eu canto bem ok parabéns você tem um vaso mas dentro dessa intenção e desse talento existe azeite existe aguento existe perfume existe adoração é muito bom a gente tocar aqui bater parabéns mas isso não é louvor não isso não é louvor não o que que tem dentro você está fazendo isso para se mostrar para mostrar o quanto você é bom o quanto você toca o quanto você consegue atingir uma nota alta uma nota baixa não, não, não isso é só um vaso Deus quer saber o que que tem dentro desse vaso você vai derramar na minha presença você vai colocar tudo aqui porque essa mulher gente ela não sabe cantar não e o senhor recebe uma adoração não tinha microfone não tinha ouvir o mar para fazer o som botar os revel um negócio bonito não ela fez do jeito dela e a adoração dela encheu o ambiente contagiou o ambiente o cheiro foi sentido por todos aqueles que estavam dentro da casa sabe por quê? porque ela não derramou o conta gotas ela não controlou a vazão quando você quebra o vaso aleluia quando você dá uma adoração espontânea que você nunca deu isso contagia quem está do seu lado isso levanta dá vigor dá ânimo dá paz para quem está aqui neste ambiente eu gosto de aconselhar de visitar pessoas porque a gente passa a conhecer a realidade da vida dessas pessoas e talvez você nem entenda mas as vezes eu estou aqui em cima pregando e do nada eu falo e começo a chorar sabe por quê? porque eu visito algumas pessoas e eu sei a luta e o perrengue que elas estão passando aí eu estou pregando aqui quando eu olho eles estão derramando o perfume levantando chorando eu olho eu falo Senhor aquilo me contagia aquilo me dá fé aquilo me faz ser mais crente aquilo me aproxima mais de Jesus a sua adoração é contagiosa ela se espalha ela se expande e todos conseguem sentir o cheiro dela louvor pode subir sobe aqui então preste atenção ela quebra ela não controla mais a vazão ela derrama os pés do Senhor e quem está na casa já está aterrorizado falando quem essa mulher acha que é e eu preciso da sua atenção aqui eu sei que o pessoal vai subir mas preste atenção nisso pode tocar um fundo rapidinho pra mim o pessoal já fala assim é inaceitável isso uma mulher pecadora prostituta não era nem pra estar na casa ela desgruda da parede ela entrega uma oferta e o pessoal percebe que Jesus aceita tanto que reclamam não é profeta não senão nem aceitaria só que ela faz algo pior na ótica daqueles homens depois de derramar tudo que ela tinha na presença do Senhor depois de acumular um passado e uma vida de pecado e derramar como louvor na casa na presença os pés dele ela ainda baixa o cabelo e começa a secar os pés do Senhor ah não aí ela passou de todos os limites aí é demais porque porque hoje já é assim um homem não toca no cabelo de uma mulher naquela cultura mais tradicional ainda o toque do cabelo a mulher quando baixa o cabelo no homem é sinal de intimidade mas essa mulher entrega tudo ao Senhor se baixa se ajoelha baixa a sua cabeça e com o seu cabelo ela enxuga os pés do Senhor talvez aqueles homens os fariseus estariam dizendo assim como é que ela ousa baixar o cabelo para Jesus como é que ela ousa baixar o cabelo para este profeta talvez isso não está na Bíblia mas talvez ela tenha respondido também no pensamento eu já baixei o meu cabelo para pessoas muito piores eu já me entreguei para pessoas muito piores eu já me abri para pessoas muito piores talvez eu esteja na condição que eu estou quebrada arrasada por causa disso se eu baixei o meu cabelo para pessoas muito piores por que que eu não baixaria para o salvador da humanidade por que que eu não abriria o meu coração para aquele que morreria por mim para me salvar dos meus pecados por que que eu não me entregaria não me jogaria para o filho de Deus o Senhor fala assim os teus pecados estão perdoados o teu louvor tem a capacidade de perdoar os pecados que você cometeu no seu passado eu não sei qual foi o erro que você cometeu até aqui mas uma coisa eu te digo coloca tudo num vaso entrega agora no final nesse louvor com uma adoração para o Senhor derrama diante dele sabe o que acontece aqui quando passa esse episódio o Senhor fala assim para os discípulos onde for pregado o evangelho onde for pregado o evangelho estamos em dois mil e vinte e um em São José dos Campos e eu estou pregando o evangelho ele falou assim a memória dessa mulher será lembrada ela não era um discípulo de Jesus ela não andava por Jesus o que fez essa mulher ser lembrada a adoração dela veja e aqui eu termino e eu quero fazer um apelo antes da gente louvar os homens falaram assim pecadora e Jesus recebeu a adoração da pecadora falou assim será lembrada toda vez que o evangelho for pregado aleluia eu sinto o Espírito Santo nisso talvez alguém está aqui para ser curado através dessa palavra os homens vão te taxar e te identificar pelos erros que você cometeu no seu passado mas o Senhor vai te lembrar pela tua adoração o Senhor não vai lembrar o erro que tu cometeu no passado não o que tu fez claro eu não estou nem aí para o pecado porque ela será lembrada não por aquilo que os fariseus estão dizendo não ela será lembrada porque ela derramou a adoração o sacrifício o jarro o vaso aos meus pés porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem criou na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17 o 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 e o o